Mas o Bolsonaro foi um fenômeno também, que ele era uma liderança, ele era um deputado do baixo clero, que tinha um milhão de votos no Rio de Janeiro, que eles... Não, nem lá ele era, ele se tornou depois de 2011, 2012, aí ele começou a ser o mais votado lá no Rio. É, mas ele tinha voto no Rio de Janeiro para ser deputado? Sempre. Toda a vida. Sim. Eu tinha uma conversa uma vez com ele. Não só ele, quanto o Carlos, o Fício e o Flávio também. Ele disse... Então eu fui lá, eu e o General Peternelli fomos lá conversar com ele. Aí ele disse, ele perguntou para mim, ele me disse que ele iria se candidatar a presidente, o que eu achava. Eu disse, olha, se fosse você, eu me candidataria a senador. Você vai ganhar fácil, vai ser senador. E aí você tem quatro anos para se preparar, para ser presidente da República, e não assim de uma hora para a outra. E aí no final desses quatro anos você se candidata. Se você for eleito, você é presidente. Se não for eleito, tem mais quatro anos. Aí no final desses oito anos, você decide, estou preparado, vou ser e tal. Fazer oito anos para se preparar, não só se preparar, mas se mostrar, se apresentar para ser presidente. Mas aí entra a intuição política dele. Ele me disse, não, a minha hora é agora. E aí ele saiu de dentro do Congresso e passou a acompanhar. Até então, nós já estávamos na rua desde 2012 e ele não estava. Ele passou a estar na rua a partir de 13, 14. Eu me lembro que ele foi numa... Nós estávamos com o pessoal do Ternuma. O Ternuma se reunia ali no Ministério da Educação antes de adentrar. Nos reunia o grupo ali para depois entrar na Esplanada. E teve um dia que ele foi lá conversar conosco. E todo mundo, o pessoal disse que foi o Bolsonaro que introduziu o verde e amarelo nas manifestações. Não. Nós todos estávamos de verde e amarelo e ele estava de branco. Uma camiseta escrita, qualquer coisa lá. Nada a ver com aquilo que nós estávamos fazendo. É lógico, branco também é uma cor nacional. Verde, amarelo, azul e branco. Mas, nessa ocasião, é que ele disse para nós que era hora de a gente ter alguém de direita, efetivamente de direita, competindo nas eleições. Ele, inclusive, falou se aqui, qualquer um dos presentes aqui pode se candidatar. Mas, se não tiver nenhum candidato, eu sou voluntário, quero ser candidato. Então, ele, de fato, era o que tinha as melhores condições para vencer a eleição. Era um cara conhecido. A esquerda o odiava e ainda odeia. E ele, as atitudes que ele tomava naquele momento eram extremamente positivas, porque deixava os caras malucos. A maneira dele falar, dele denunciar o que ele estava vendo, que nós todos estávamos vendo, era importante. Tinha uma repercussão muito grande. E era a maneira dele ser. Só que era a maneira de ser como deputado. Não podia ser a maneira de ser como presidente. E, como presidente, ele não era presidente daqueles que votaram nele. Ele teria que ser o presidente de todos os brasileiros. E, se ele tivesse se dado conta disso em tempo, ele hoje seria o nosso presidente. Mas ele não se deu conta disso. Ele achou que aquele cercadinho ali no alvorado era suficiente para mantê-lo no poder. Não é. Não foi. Está provado que não foi. Infelizmente. Mas o Lula também não está muito preocupado com os eleitores do Bolsonaro, que são 58 milhões. Mas esses não vão mudar de opinião. Mas e os que não votaram nem nele, nem no Bolsonaro? Que não foram à eleição? Sim. Tem um número significativo. Esse é o povo que ele tem que buscar e que vai buscar. Se vai conseguir ou não, eu não sei. Mas que ele vai tentar, vai. Porque essa é a lógica. Foi uma lógica que o Bolsonaro não usou. Ele tinha 42,5 milhões de brasileiros que ele tinha que conquistar pelo menos a metade. Isso que eu estou dizendo aqui, eu disse em um simpósio lá em Ribeirão Preto. Eu fui convidado, eu, Peter Nelly, para participar desse simpósio. E a minha participação foi nesse sentido. Mostrar a matemática do jogo. A matemática do jogo era essa. O Bolsonaro tem que conquistar pelo menos a metade dos 42 milhões que não votaram nele, nem no Haddad. Ele tem assegurado que ele estava governando para todos os brasileiros. Eu não sei se é por causa do fato dele ter passado 27 anos sendo deputado. E o deputado tem um nicho. O deputado não é. O nicho dele, do deputado, são 513. Cada um pega sua fatia lá para defender os interesses dos seus eleitores. E os interesses dos eleitores dele são os eleitores do Rio de Janeiro. Ele tinha voto para se eleger quantas vezes quisesse. Assim como ele teve voto para eleger o filho dele também, como senador, lá no Rio de Janeiro. Já para deputado, ele botou o Eduardo para competir lá em São Paulo. Foi o mais votado. Até tem uma coisa que aparece ele dizendo, perguntando para o Eduardo. Quantos votos você teve? Um milhão e meio? Acho que foi isso, um milhão e meio. Não, você teve um voto. Os outros, um milhão e 499. Não fui eu que fiz para você. Em 2014, a campanha do Aécio era verde e amarela também. O Bolsonaro não tinha um partido que desse para ele a legenda para se candidatar. Inclusive, em 2014, ele falava assim, eu já falei para o meu partido, na época era o PP. Se eu tiver 5% na pesquisa, me lança. Só que o PP, acho que era aliado do governo do PT. Então, ele não teve a legenda para se candidatar. Mas o Flávio era deputado estadual e o Eduardo, deputado federal por São Paulo. E o Carlos Bolsonaro já era vereador há bastante tempo. Então, de fato, ele ganhava qualquer eleição para o Legislativo. E aí cresceu o projeto para 2018. Eu falei que o Bolsonaro tem militância, fui criticado aqui no chat. Só que militância é quem apoia um político. Militância não quer dizer que é de esquerda. Não é depreciativo. Exato. Ele tem um grupo de pessoas que defende a causa que ele acredita. Então, é a militância dele. Os militantes são os liderados dele. Aqueles que o enxergam como alguém que pode fazer alguma coisa em benefício do Brasil, em benefício deles, o que for. Mas a militância não significa que é depreciativo. E que está ligado à esquerda. Só quem tem militância é o Lula, não. Nós temos que ter militância de direita, de esquerda, de centro, para poder competir nesse assunto. E a militância é fundamental para promover o líder. Sim. Que é que toda vez que o Bolsonaro chegava em um aeroporto, ele deputado pelo Rio. Chegava em Alagoas, o aeroporto estava cheio. Chegava na Paraíba, o aeroporto estava cheio. Isso era o trabalho da militância. Exato. É isso. Coisa que Caiado... Eles não têm isso. Zema... Não tem. Vai ter que criar. Não tem que criar. E pode, vamos dizer, se o Bolsonaro quiser se empenhar nisso, nesse sentido de produzir alguma coisa favorável... Eu digo favorável porque tudo que foi feito contrário à esquerda é favorável ao Brasil. Então, se ele se empenhar por algum desses candidatos que nós estamos levantando aqui e não inventar uma quarta ou quinta via, como se eu agora vou botar na Michele... Pô, que preparo tem a Michele para ser presidente do Brasil? Que preparo tem a esbanja para ser presidente do Brasil? Não tem preparo nenhum. Entendeu? Aí vai ser mais do mesmo, vamos continuar patinando, patinando e não vamos andar para frente. Então, temos que pensar o Brasil. Ele gostaria de saber a opinião do general sobre as eleições para a presidência com o seguinte nome, Tarcísio Zema e Caiado. É, Ronaldo Caiado, em Goiás. Está vendo como nós temos gente? Excelente, excelente. Nós falamos aqui, foi Tarcísio, Zema, o Leite, lá do Eduardo Leite e agora o Caiado. O Caiado é uma excelente opção. Nós temos lideranças de direita, lideranças liberais capazes de conduzir o Brasil. Nós não temos essa dependência de uma pessoa só. Não, tem que ser o Bolsonaro. Por quê? Nós temos outros brasileiros capazes, tão capazes quanto o Bolsonaro. Muito melhor do que a esquerda que só tem o Lula. A esquerda só tem o Lula. Tirando o Lula não tem mais nada. E nós não podemos tirar o Lula, a MUC. Nós temos que tirar o Lula de acordo com a lei. Eu tenho esperança que ainda haja uma reversão nesse quadro e ele volte para cumprir a pena dele, mas ou pelo menos que ele não seja inocentado, que ele não é inocente. Ele foi condenado e que continue. Porque a gente não pode fazer dele um mártir, um líder, uma coisa assim. Se o cara dizia assim, pô, esse Lula tem mais é que morrer, está velho, que morra logo. Se ele morrer, vai virar um mártir. Não foi. Depois de morto, ninguém vai pesquisar mais a vida dele. Então, eu quero que ele viva bastante tempo. Quero que ele viva muito tempo. Para que a gente possa provar, de fato, quem é o Lula, para a gente aprender. Nós temos que aprender. A não acreditar em pessoas como o nosso atual presidente. Não é uma pessoa confiável. E tem todo esse passado dele. Aí, quer dizer, o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Foi o que aconteceu com ele. Na medida que foi se sentindo poderoso, foi se corrompendo. E a Lava Jato provou isso. E agora eles estão fazendo esse esforço para acabar com a Lava Jato, para demonizar a Lava Jato. Porque a Lava Jato bota o dedo na ferida. E ninguém quer o dedo na ferida. É, desses nomes aí, ninguém tem militância. Militância, só quem tem aqui no Brasil é o Lula e o Bolsonaro. Gente pedindo voto, gente fazendo doação. Mas para isso nós temos tempo para fazer isso. Nós temos tempo para fazer isso. Nós podemos ser os militantes desses. Vamos escolher qual deles vão ser militantes deles.